Música Não existe e nunca vai existir nada tão perfeito quanto o leite materno. E ele é nutricionalmente completo. É o único momento da nossa vida que a gente, por um ano e medo, vai receber tudo o que a gente precisa. Não vem de uma caixinha, ele não vem de uma garrafinha, ele vem de uma pessoa. Eu acho que a mulher é absolutamente sabotada nesse processo. Uma mãe que é suscetível às influências das opiniões externas, acaba sabotando a possibilidade de ter sucesso na amamentação. Eu já não consigo lembrar quais são os motivos que eu disse que eu queria amamentar. Eu não quero mais. Estou desistindo. E é lindo, né? A gente pensar numa irmandade através do peito e não uma irmandade sanguínea, né? Porque amamentar é também uma forma de se relacionar. Não é só um ato político, mas é colocar em questão que é o seio que alimenta a vida, sabe? Dá a impressão que as pessoas não entendem por que da entrega. Por que você quer se entregar a essa mamada constante, né? Porque as mulheres são muito fortes. Como eu acho as mulheres sagradas e eu acho que elas deveriam ser culpadas. Eu não entendo a gente viver numa sociedade machista porque a mulher, ela tem esse poder de gerar a vida e ainda fica sobrecarregada de todos os cuidados. E aí Legenda Adriana Zanotto